Oi, tudo bem? Eu sou em Ralf de Bugalho, este é o vlogger de escritor. Nesta próxima atividade da oficina, eu queria começar a entrar em aspectos mais estruturais na hora de contar as histórias. E o primeiro deles é a descrição. As descrições são os trechos narrativos que dão cor para a história, que vão apresentar detalhes, que vão apresentar ambientação, às vezes descrever um período histórico, como são os personagens, a cara deles, o que eles vestem, como são as paisagens, como é o clima. São elementos que vão puxar o seu leitor para dentro da história, que vão apresentar pequenas particularidades, que vão dar um gostinho especial para a história. Eu sou bastante crítico em relação ao uso de descrições, porque eu acho que é muito perigoso o uso excessivo das descrições. Elas podem tornar o texto bastante lento e bastante chato. Essa é uma característica dos textos mais antigos, dos textos do século XIX. Eles são muito descritivos, alguns deles, e é uma tendência na literatura moderna a reduzir as descrições para ir para outros aspectos mais ágeis da escrita. Então, eu vou começar com esse aspecto, porque para mim eu acho que é o mais complicado de todos. Não sei se vocês repararam que eu estou partindo do mais difícil para o mais fácil. Então, a gente começou com o mais difícil de tudo, que é a palavra perfeita, e agora a gente vai indo para o mais fácil. Mesmo assim, dos aspectos narrativos, a descrição para mim é o mais complicado, é o que as pessoas se pedem. Então, o que eu quero que vocês façam nessa próxima atividade é que vocês escrevam dois trechos breves também, não mais do que dez linhas cada um desses dois. E o primeiro deles, eu quero que vocês peguem alguma imagem ou algum objeto que esteja perto de vocês, ou o ambiente que vocês estão, ou alguma paisagem que você vê pela janela da sua casa, ou uma pintura, um desenho, uma foto, qualquer coisa, qualquer coisa que você possa olhar para ela e descrever. Eu quero que vocês tenham à mão, por exemplo, uma caneta, uma caneca, ou uma foto de uma praia, ou o que for, alguma coisa que vocês possam olhar, pode procurar na internet alguma pintura clássica, mas eu quero que vocês olhem para esse objeto, para essa imagem, para essa paisagem, e a descreva de maneira vívida para que o leitor possa ver a imagem sem poder ver, sem estar vendo. E um dos conselhos, e esse é um conselho que você vai ver muito em oficinas americanas, é escrever com os cinco sentidos. E isso quer dizer o quê? É que a gente é muito visual, acho que a maior parte dos seres humanos são bastante visuais e auditivos, então quando a gente descreve alguma cena, a tendência é descrever visualmente, com cores, com dimensões, com formatos, ou às vezes sons, som da praia, som da onda, som dos passarinhos, então o que se recomenda é que tentar extrapolar um pouco esse limite dos dois sentidos, falar do paladar, falar dos cheiros, falar também do tato, eu acho que é o mais difícil de todos, eu acho que tato e paladar são os mais difíceis, eu, por exemplo, é uma deficiência minha, eu acho que eu nunca escrevi um texto que desenvolvesse muito paladar, por exemplo, mas eu quero que vocês tentem usar esses cinco sentidos, então pegando esse objeto, ou essa paisagem, ou o que vocês tiverem diante de vocês, descrevê-las usando os cinco sentidos. E depois, se você tiver esse texto pronto, esse texto de dez linhas, eu quero que vocês escrevam uma segunda descrição, só que dessa vez, descrevendo uma coisa da memória de vocês, de preferência alguma coisa bem antiga, alguma coisa que você fosse criança, adolescente, descrever uma cena, descrever um ambiente, o seu quarto quando você era adolescente, ou algum objeto, algum brinquedo que você tinha, ou a sua mãe, o seu avô que já faleceu, ou um amigo, ou o que for, na verdade, alguma coisa da memória, buscar na memória de vocês e escrever uma coisa que vocês não estejam vendo. Pode ser uma cidade que você visitou, pode ser alguma obra de arte, pode ser qualquer coisa. Então, são duas descrições. Uma descrição de alguma coisa que você esteja vendo, que pode ser ou fisicamente, ou no computador, ou em fotos, e outra coisa, descrever outra cena, outro objeto da sua memória. Escreva aqui no comentário, deixe esses dois trechos aqui no comentário desse vídeo. Até quinta-feira. Na quarta-feira eu volto com alguns exemplos de boas descrições, na minha opinião, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E na sexta-feira eu volto para explicar como eu quero que vocês leiam o texto dos colegas e critiquem. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário aí embaixo, deixe seu joinha, e a gente se vê por aí. Abraço e tchau.